Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, neste vídeo vamos trocar uma ideia sobre a Kujosara, a personagem que virá no próximo banner juntamente com o Raiden Shogun e Kimishi. Esta é uma personagem que é um pouquinho difícil de entender as habilidades dela, mas eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Vou mostrar a build dela, vou mostrar como jogar com ela sub-DPS, quais os artefatos, quais armas. Vou explicar os bônus que ela passa pro seu time, ela passa bônus de ataque, e bônus de dano crítico elétrico. Mas afinal, o que é tudo isso? Vamos trocar ideia neste vídeo. Bom, vou começar mostrando o guia da Sara, que está lá no nosso Google Drive. O link está aí no comentário fixado, lá nos destaques do Instagram. O link está aí. Então a Sara, nós temos duas boas opções aqui de artefatos pra ela, que no caso é Ritual Real, se você quiser fazer ela full buffer. Caso você queira fazer ela sub-DPS, selo da insulação. Marquinhos, a Sara causa um dano considerável de selo da insulação? Na composição correta, sim, ela causa. Mas é mais comum de você ver ela de Ritual Real pra bufar, isso quando você não está utilizando um outro personagem que já utiliza o Ritual Real. Agora, se, por exemplo, você vai utilizar ela numa composição com Bennett, o Bennett carrega o Ritual Real, e aí não faz sentido você carregar esse set. Neste caso, nós vamos usar o selo da insulação e vamos fazer ela sub-DPS. A Sara, ela é uma personagem que possui um buff de ataque que é baseado no ataque base da personagem, muito similar ao Bennett. Então o que influencia nessa personagem, nesse buff? É o ataque base da arma, o ataque base do personagem e o level do personagem, sem contar ali o nível da habilidade, tá? Eu fiz todos os cálculos bonitinhos aqui pra você, já mostro pra vocês. Nós vamos utilizar na ampulheta a recarga de energia, no cálice, bônus de dano eletro e na coroa, taxa ou dano crítico. Balanço do personagem de acordo com o guia que eu fiz pra vocês. 1.700 de ataque, 200% de recarga, 60 ou mais por cento de taxa crítica e dano crítico, 130 ou mais. Melhores armas pra personagem. Nós temos a arma do Vente temática, a Arpa Celestial é uma das melhores armas pra ela, justamente por conta do ataque base da arma, que já já explico pra vocês. E aí nós temos a Favonius, que é uma arma de utilidade, e a Luamun, que é uma arma de sub-DPS. Na minha opinião, são as melhores armas pra ela, tá? Esse guia e todos os outros estão lá no nosso Google Drive, link no comentário fixado. Segue lá no Insta, primeiro destaque lá, eu inclusive fiz esse favor pra vocês, primeiro destaque já tem a parada Guias Genshin, beleza? Bom, deixa eu mostrar agora pra vocês na prática quanto que a minha Sara está com base no guia que eu fiz pra vocês. A minha tem menos ataque, 1.516 de ataque, com 62% de taxa, 193 de dano crítico e quase 200 de recarga de energia. Esse aqui é o balanço da minha Sara. Estou utilizando Arpa Celestial justamente por conta desse ataque base aqui de 674. Artefatos, vou utilizar selo da Insulação. Constelações, eu tenho todas e os talentos estão 1, 11 e 10. Marquinhos, o que eu devo para a Sara? Se você quiser ela apenas Buffer, 1. Aí você coloca 10 aqui na habilidade elemental. Ah, 9, vai. Acho que não vale a coroa. 1, 9, 1. Se você quiser ela, só Buffer. Se você quiser ela subir DPS, 1, 9, 9, tá? Preciso para a Ultimate, que é de onde vem grande parte do dano dela. Marquinhos, explica um pouquinho pra nós como funcionam as skills dela. É claro. Então, o ataque básico dela não vai fazer diferença nenhuma. No máximo, você vai usar esse ataque básico quando você não tem constelações. Porque a Sara tem uma mecânica que quando ela atira no chão, ela deixa, se ela não tiver as constelações, né? Ela deixa uma pena. E aí você precisa ficar perto dessa pena pra pegar o Buff dela. Mas quando você pega constelações, você perde essa gameplay e aí fica muito mais fácil. Porque é só você utilizar a habilidade elemental, ó. Que a própria habilidade elemental já deixa a pena no chão pra você pegar o Buff, tá? Mas se você não tiver ela com constelações, você vai ter que fazer essa gameplay horrorosa de ficar, ó, atirando no chão pra pegar o Buff. Beleza? Então, é só pra isso que serve o ataque básico e nem vai causar dano. Então, não vale a pena o par. Já a habilidade elemental dela é de onde vem um dos Buffs da personagem, tá? Ela passa um Buff de ataque baseado no ataque base dela. Olha só. Tem Gujura emboscada após um curto período de tempo, causando dano elétrico e concedendo ao personagem ativo um bônus de ataque baseado no ataque base da Kujou Sara dentro de uma área de efeito, que é justamente essa área aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo essa explosão? Então, a área ficou mais ou menos aqui, né? Do centro até aqui. Então, esse círculo, você consegue esse Buff e aparece essas setinhas aqui em você, mostrando que você está com o Buff, tá bom? Então, o Buff que ela vai passar pra nós é baseado no ataque base dela. O dano da habilidade não é tão alto, mas vale a pena o par, porque tem uma taxa do bônus de ataque aqui. Mas essa taxa, ela não aumenta tanto, tá? Então, olha só, a taxa bônus de ataque de 82 vai pra 86. Então, não aumenta muita coisa. Então, o Buff de ataque da Sara é baseado em três coisas. Ataque base da arma, level do personagem e nível da habilidade. Maraquinhos, esse bônus é relevante? Vamos, então, fazer o primeiro teste. A nossa Fischl aqui tem 2084 de ataque. E aí, eu vou passar o Buff de ataque da nossa Sara. Vim aqui pra ela, peguei o Buff, posso olhar. 2.793 de ataque. Aumentou bastante, é uma quantidade bem considerável. Qual que é o BO desse Buff da Sara? É o tempo que ele fica. Então, nós ficamos apenas seis segundos bonificados por esse ataque. Mas aí, tem um outro segredinho. Em personagens que possuem snapshot, o personagem vai ficar durante todo o período da sua habilidade com esse Buff. Por exemplo, o Corvo da Fischl possui snapshot. Então, por exemplo, se eu pegar o Buff da Sara e colocar o Corvo na sequência, durante toda a duração do Corvo da Fischl, esse Corvo ficará com esse Buff de ataque, ignorando os seis segundos da Kujou Sara. Sacaram mais ou menos como é que funciona? Isso é válido pra todos os personagens que possuem snapshot. Por exemplo, a Fischl, a Shanling, a Beidou. Todos esses personagens ficam, durante todo o período da sua habilidade, com o Buff da Sara completo. Beleza? Mesmo que o Buff dela dure só seis segundos, por exemplo, quanto tempo que dura a Ultimate da Shanling? 14 segundos com a C4. Então, durante 14 segundos, a Shanling fica com esse Buff da nossa Sara aqui. Beleza? Isso só é válido para personagens de snapshot, tá? Por exemplo, vou colocar a Shanling aqui pra nós vermos quanto que ela vai passar de ataque pra Shanling. Vai ser a mesma quantidade, né? Porque é um valor fixo e tem todos aqueles multiplicadores que eu falei pra vocês. A nossa Shanling tem 1.513 de ataque, certo? Usei a Sara, fui pra Shanling, agora já estou com o Buff 2.223 de ataque. Ou seja, se eu utilizar a Ultimate da Shanling agora, né? O Paironado, ele vai ficar durante todos os 14 segundos com essa quantidade aqui de ataque. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Beleza. Marquinhos, então por que a Sara, todo mundo fala que ela é tão horrorosa? Porque em personagens que não possuem snapshot, esse Buff dura apenas seis segundos e acaba complicando um pouquinho. Entretanto, nós precisamos entender também que personagens que não possuem snapshot, você pode ficar rebufando eles. Por exemplo, o Chiquinho não tem snapshot, certo? Então, por exemplo, se eu utilizo a Sara, vou pro Chiquinho e utilizo a ult dele, contando seis segundos, ele fica com o Buff. Acabou o Buff, você pode botar pra Sara e rebufar ele, que ele vai continuar com esse Buff. É mais ou menos assim que funciona. Isso complica um pouquinho na hora da gameplay. Beleza? Bom, vamos lá. Outra coisa importante aqui da Sara. Ela consegue colocar esse Buff de ataque nos seus aliados tanto quando ela utiliza a sua habilidade elemental quanto com a ultimate. Só que a ultimate dela causa um dano bem considerável, tá? Tanto que a própria habilidade aqui, eu vou puxar aqui de novo pra vocês, ela fala esse tipo de coisa. Olha lá, bônus de ataque que receberia durante a habilidade elemental dentro da área. Ou seja, tempestade permitirá que o personagem ativo receba o mesmo bônus de ataque que receberia durante a habilidade elemental, tá? Então você vai upar. O seu foco máximo é na habilidade elemental, mas se você quiser dar dano, você consegue fazer isso aqui também, tá? E aí, qual que é a gameplay da Sara? Dá pra você fazer o seguinte, você utiliza, bufa ela mesmo, tá? Então agora ela está bufada, utilizo a ultimate e vou pro outro personagem. E aí eu consigo bufar dois personagens com a Sara. Eu consigo bufar ela própria pra ela causar mais dano com a sua ultimate e também consigo bufar o outro personagem com a ultimate dela, né? Eu bufo com a habilidade elemental e com a ultimate. Uma outra coisa interessante aqui da Sara são as armas dela, por isso que eu coloquei lá no guia as melhores armas pra vocês. Por exemplo, a nossa Shining tem 1513 de ataque. Se eu utilizar a Kujou Sara aqui, ó, de 1500 e pouco, ó, 1513, ela foi pra 2223. Agora, se eu coloco uma arma na Kujou Sara que tem um ataque base menor, consequentemente, esse buff será menor por conta disto aqui, ó, deste ataque básico aqui, ó. Então, por exemplo, vou colocar a Favonius aqui só pra vocês verem a diferença, ó. Então, 2223 foi o buff máximo aqui que nós conseguimos, certo? Certo. Agora, a Shining voltou ao padrão dela, vou utilizar a Sara de novo, vou pra Shining. quanto que ela ficou? 2044. Basicamente, eu perdi 200 de ataque aqui, tá bom? Por isso que a arma é tão importante aqui que nós vamos utilizar na nossa Kujou Sara. E a harpa é uma arma muito forte, tem um ataque base muito alto. Marquinhos, então, quais as armas free-to-play que servem nessa personagem? Além das que você falou, a Lua Moon, que é uma arma de banner, ela tem um ataque base muito alto, 565, para uma arma 4 estrelas, né? Nós temos também o Bico de Ibs, que tem essa mesma quantidade de ataque básico, nós temos a Crepúsculo Desvanecido, que tem 565 de ataque base também, e também dá um pouquinho de recarga e tudo mais, então, procurem sempre armas que tenham um bom ataque base, e aí você equilibra a recarga do boneco, a taxa e o dano crítico. Beleza? Bom, vamos agora para alguns testes na prática, para vocês verem quanto de aumento de dano que nós teremos com a nossa Kujou Sara. Detalhe, a Sara, ela tem uma C6 muito forte, deixa eu explicar isso para vocês aqui. Então, eu aconselho vocês a utilizarem essa personagem, caso você não vá utilizar ela apenas como uma buffer aleatória, eu aconselho vocês buildarem ela quando vocês tiverem a C6, porque com a C6 dela, ela aumenta demais o dano eletro, olha isso aqui. O dano eletro dos personagens que estiverem seus ataques aumentados pelo Tengu Jurai, ou seja, habilidade elemental ou ultimate, possuem o seu dano crítico, dano crítico eletro, aumentado em 60%. Isso aqui é muita coisa, vocês não fazem ideia, isso aqui é muita coisa, é isso que faz a Shogun bater 500 mil lá. Uma outra coisa importante que eu tenho para falar sobre essa parada dela aqui, é que diferentemente do bônus de ataque que nós recebemos, este bônus aqui, eu não consegui utilizar ele com o Snapshot. Então, por exemplo, vocês vão ver que quando eu utilizar ela com a Fischl, a Fischl ficará bufada, a Fischl ficará bufada, mas depois vai ter uma queda no dano da Fischl, porque esse bônus aqui eu não consigo pegar ele com o Snapshot, pelo menos eu não consegui, se eu tiver feito algum teste errado aí, vocês me corrijam, tá bom? Vamos lá dar uma olhada, então, como é que fica essa parada? E é claro, este bônus da C6 é um bônus de dano crítico eletro, então não funciona na Shining, beleza? Mas o bônus de ataque continua funcionando. O primeiro teste que nós vamos fazer aqui é com a Fischl, então eu vou colocar Fischl, Sara, e aí eu vou colocar aqui uma compilatória, Chico e Bennett, tá bom? Chico e Bennett. Vamos ver quanto de dano que nós vamos causar aqui com essa comp. Então o primeiro teste que nós vamos fazer, ó, vou pegar vida em todos os testes, Fischl sozinha, tá? Fischl sozinha, ó, vou sair de campo, quanto que a Fischl tá batendo, opa, ó, 10k 675, viram ali, 10k 675, certo? Isso, é só a Fischl batendo fora de campo, ela está utilizando o Trupe Dourada, então preciso deixar ela fora de campo. Agora vamos usar a Sara, ó, Fischl, opa, errei, 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 rude, aqui eu não peguei o Snapshot, preciso esperar essa parada explodir, ó, então vamos lá, peguei, tô bufado, coloquei, agora o dano aumentou pra 17k, é um bônus bem considerável, e aqui nós estamos com aquele bônus lá de dano crítico elétrico, mas perceberam que o dano já caiu pra 14k? Ou seja, a nossa Fischl está ainda com aquele buff de ataque, mas ela já perdeu aquele bônus de dano elétrico, dano crítico elétrico da C6 da Sara. Isso aqui poderia ser melhorado, poderia ser igual o buff de ataque que fica permanente nos bonecos de Snapshot, mas não é assim, tá, ele vai ficar os 6 segundos certinho, e o único buff que permanece é o bônus de ataque, né, até porque o bônus de dano crítico elétrico ele não aparece nas estatísticas do personagem, você pode olhar lá, não tem bônus de dano crítico de tal elemento, só tem dano crítico, taxa crítica e bônus de dano elétrico, não é isso? Então esse bônus de dano crítico elétrico ele funciona de uma forma diferente, beleza? agora, só a título de conhecimento, nós demos 17k com a Sara, certo? Agora eu vou utilizar a ultimate do Bennett e colocar a Fischl, vamos ver pra quanto que a Fischl vai bater? Ó, os mesmos 17k, tá bom? Tá vendo ali, ó? 17k e 308, tá vendo? Então olha o quão forte é essa personagem, lembrando que o Bennett eu vou ficar durante todo o período, inclusive, depois que a ultimate do Bennett acabar ainda com o buff do Bennett, porque esse buff aparece lá nas estatísticas, enquanto aquele bônus de dano crítico elétrico das C6 da Sara, ele vai sumir e o meu dano vai cair por uns 14k. Marquinhos, esses bônus, eles são acumuláveis? Sim, eles são acumuláveis, então vamos dar uma olhada aqui, vamos acumular esse bônus, ó, então, lembra que eu falei pra vocês que eu consigo fazer combos e buffar dois personagens com a Sara, ela mesmo e mais um? Então vamos tentar fazer isso, então, ult do Bennett, ó, e da Sara. Tô bufado, utilizei a ult, fui pra Fischl, usei a Fischl, quanto que a Fischl tá batendo agora? 25k, tá vendo, ó? Viu pra quanto que a Fischl foi? Aí o dano já caiu, né, porque perdeu aquele dano lá da C6, ó, foi pra 20k, tá? Isso com o Bennett e a Cujou Sara ajudando, beleza? Bom, então, esse aqui foi o teste de dano que eu mostrei aqui pra vocês, né, coisas relevantes. Marquinhos, eu consigo, por exemplo, usar a Sara com a Xenling? Consigo usar a Sara com a Xenling, só que não vai aumentar tanto dano quanto aumentaria de um boneco eletro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Xenling, Chiquinho, Sara e Bennett. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Bom, eu não vou colocar o Goba porque o Goba diminui a resistência páreo do inimigo, tá? Então eu vou pegar a vida aqui, ó, Xenling sozinha, quanto que ela vai bater? Ó, Xenling sozinha, tá batendo 6k, 756, certo? 6k, 756. Agora eu vou utilizar o buff da Sara, que é aquele buff de ataque, e eu vou utilizar a ult, tá? Ó, buff da Sara, peguei com a Xenling, ultimate, ó, foi pra 10k, 9k e 26, ó, ó, 9k, 926, ó, e tá vendo que ele fica, esse bônus, ele vai permanecer durante todo o painonado, ó, tá vendo, durante todo o painonado, tá batendo porque a Xenling possui snapshot. Entenderam mais ou menos como é que funciona essa mecânica de snapshot? Agora, vamos lá, ó, vamos fazer um comparativo agora com o bônus do Bennett, tá? Vou pegar o mesmo bônus aqui, ó, ultimate do Bennett, ó, ultimate da Xenling, ó, o bônus do Bennett ainda é mais relevante, 13k, 175, só com o Bennett, tá? Agora, vamos fazer mais um teste aqui, que é bufando a Xenling, é, e o, é, com o Bennett e a Sara. Então, vamos lá, ultimate do Bennettão, ó, e da Sara, pá, ela tá bufada, utiliza a ultimate, e utiliza a ult da Xenling, nosso dano foi pra 16k, 550, beleza? Ó, 16k, 550 durante toda a ultima, ou seja, eu bufei a Xenling duas vezes, com o Bennett, é, ela está aqui com o bônus do Bennett, de ataque, mais o bônus da Sara, beleza? Bom, é, agora eu vou mostrar pra vocês, como ela funciona na composição, de, de, que utiliza a Chevreuze, é, Chevreuze é uma personagem que está no banner, depois eu vou fazer um vídeo dedicado só a ela, mas, só pra vocês verem o quanto que nós vamos aumentar o dano dessa fichel aqui, hein? Coisas malucas acontecerão nesse vídeo. Então, eu vou colocar a nossa fichel, vou colocar a Sara, que essas bonecas combam muito bem, e vou colocar a Chevreuze e o Benetton, porque é uma composição de overload. Deixa eu só ver se minha Chevreuze aqui está buildada, porque às vezes eu, eu coloco as coisas assim, e esqueço de buildar os bonecos, os bonecos ficam torto. E a nossa Chevreuze, ela precisa de 40k de ataque. Ó, tá com 42k de ataque, C0, tá? Chevreuze C0. Vamos lá? Vamos ver pra quanto que vai o dano da nossa fichel? Agora, agora o bicho vai pegar, hein? Ó, então, o que que eu vou fazer? Eu vou atirar com a fichel, ó, Implementei eletro, Chevreuze, pá, ult, ó, peguei, e vamos trocar de boneco, A ficha está batendo 37k na lapada, agora foi para a quinta, né? Porque eu perdi aquele bônus da... E aí, o que que vocês acharam? Mano, uma ficha batendo 30k no tapa, né? É muita coisa. Claro, esse boss aqui é uma porcaria, fica indo pra lá e pra cá, sem contar o dano que a Sara deu, né? A Sara deu muito dano ali, né? E olha que eu nem tô pegando bônus maneiro aqui, né? Eu tô pegando bônus porcaria, pegando vida aqui, ó. De novo, teste pra vocês. Pá, 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 vamos ver aqui quanto que vai dar, ó. Não tô conseguindo ver o dano dessa bagaça, esse boss é uma merda pra testar, né? Não tô pensando em um boss lixo pra testar. Só mais o Mago Ken, que pelo menos o Mago Ken que não faz, no começo ele não faz tanta animação, ó. Vamos lá de novo. Feito, 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 filada, 87k na ficha, ó. Vamos lá, ó. 37k a ficha batendo ali, agora já acabou aquele buff. Tá vendo aqui aquele buff da Sara, esse do dano crítico elétrico, ele é pra hits que dão muito dano, entendeu? Sabe aquele hit que vai dar aquele dano cabuloso? Então, é pra isso. Por isso que é um pouco complicado, né? Porque a melhor coisa da personagem dura pouco tempo, né? Por isso que a galera fala, pô, boneca é medonho, é horroroso. Mas dá pra utilizar. Mas assim, existem melhores. Vocês viram que ela não consegue bater de frente com o Bennettão. Perceberam? Não consegue. Porque o buff do Bennett, ele é mais consistente do que o bônus da Sara. E a Sara, em composições eletro, ela só funciona na C6. Se você quiser colocar ela C0 nas composições, você vai ver que não vai ficar legal. Ó, uma possível comp para a Sara C6, de selo, né? Sub-DPS seria Shogun, Sara, aí você coloca, caso você queira, Chevreuze e Bennettão. Comp e assustadora de forte. E vocês vão ver a Sara causando muito dano agora, porque eu ainda tenho a Shogun aumentando o dano da Ultimate dela. E agora, é claro, vou pegar um... Quando a vida do personagem for maior... Ah, vamos pegar aquele bônusinho e vamos ver aqui como é que fica isso aqui, ó. Feio, feio, feio. Ó, peguei. A Sara bateu? Eu nem vi que ela bateu. Peraí, eu quero ver o dano principal, né? Porque ela tem um dano principal. Vamos lá, ó. Feio, 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 feio. Ó. Vagabundo, eu não quero acreditar, né? Desculpa, chat, foi sem querer. Foi mal. É quem enche o saco, né, velho? Quero fazer os bagulho rápido, eu não consigo, mano. Aí. Agora vai. Fimita. 317 aqui com a Shogu, mas demorei muito tempo, né? Ai, cara, por que que é tão difícil testar as coisas nesse jogo, né, velho? Tô fazendo o combo certinho, mas... Vagabundo! Eu tenho raiva, cara. Sabe, eu já tiro divertidamente. Eu sou o raiva, velho. É certeza. Eu sou muito aquele... Aquele personagem. Aê? Crita, danada. Mano, o que que acontece que essa boneca não crita, velho? Ai, meu Deus, velho. Aí, ó, 140k. Aí você vai com a Shogu e ter 500k. Vê só tudo, tá, pai? Vê só tudo, vai. Tá? Vou até terminar o vídeo depois dessa. Bateu quanto? 140k? Sei lá quanto que ela bateu. Mas dá pra fazer ela subir DPS. E ela ainda tem potencial aqui, viu? Porque eu preciso aumentar esse nível da Ultimate dela aqui. Eu vou colocar no 12. Vou colocar o E no 12 e o Ultimate no 12. A título de conhecimento, eu fiz um comparativo aqui com a... com a Arpa Celestial, do jeito que tá aqui a minha Sarah, ela está passando para cada 1% de ataque da habilidade elemental dela, 6.5% de ataque. Tá bom? 6.5% de ataque. Então, por exemplo, aqui, pra você saber a quantidade de ataque que ela ia dar, então 82. Então você faz 6.5% vezes 82. É isso? Deixa eu ver. 6.5% vezes 82. É da 533 de ataque, que era a quantidade que ela estava passando pra nós. Aí você quer saber se vale a pena colocar e coroar essa habilidade? Ela vai pro 90 coroada. Então você faz 6.5% vezes 90. Então eu tenho 585. Então 585 menos 533 dá um total de 52 de ataque a mais que ela passa pro time, né? Por isso que eu falei que não vale a coroa. Eu acho que é muito pouco pra valer a coroa. O máximo que eu faria é colocar no 12, mas coroar eu acho que não vale a coroa não. Tá bom? Pessoal, esses foram os testes aí com a Sarah, pra quem tem vontade de buildar a personagem, é assim que ela funciona. O guia dela está lá no nosso Google Drive, link no comentário fixado, já aproveita e me segue lá no Insta. Ontem eu fui pra um show muito louco de uma banda chamada Tesseract. Eu coloquei lá uns trechos da banda muito louca. É uma banda britânica de rock. Depois vocês deem uma olhada lá e aproveitem e pegam os guias, tá bom? Esses guias estão disponíveis. É só baixar. Me segue lá no Insta. Lá nos destaques estão os guias. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.